Álvaro, obrigado pela sua visita hoje e mais uma vez aí estrelando a estrela do vídeo é a sua pedaleira. Que legal, né? Que é muito versátil e tal e você faz um uso bem interessante do MIDI, do controle IET com o MIDI. Pois é, eu estudei um pouco e consegui entender como é que funciona. Uma coisa que realmente faz a diferença quando você usa o IET junto com a pedaleira, você pode pular programas, essa coisa toda é muito legal, vale muito a pena. É melhor do que usar os controladores da própria pedaleira. Tá, que pedaleira é essa? É um EPC Electronics Nova System. É uma pedaleira bastante comum, muita gente tem. É uma pedaleira com custo bacana, com os efeitos super legais. Tá, massa. E me fala uma coisa, eu recebo muitos e-mails e perguntas das pessoas querendo... MIDI ainda é uma coisa meio nova. Pra guitarristas. Isso. Como é que você acessa o programa MIDI? O que você tem que fazer no menu? Você pode dar uma demonstração rapidinha aí? E tem pra que eles se comuniquem de forma correta, né? Então, no começo eu não entendi muito bem como qualquer outro guitarrista que nunca tinha trabalhado com MIDI, né? Então eu passei um tempo estudando e finalmente entendi. Então eu vou passar essa dica pra quem trabalha com a Nova System. Uma coisa muito simples, na verdade. É só você entender questões muito básicas. Vamos lá. Pra você entrar no menu do MIDI, né? Você vai apertar aqui o menu. MIDI Setup. É o MIDI Setup. Você pode... Tem várias opções aqui. Você escolhe o MIDI Setup. Você tá... Tá. Escolher o MIDI Setup, você vem aqui... Menu de novo. Menu de novo. Né? Vamos lá. Ele vai abrir o MIDI Channel. Você escolhe o Omni. Ele tem até... O 16 canais. Então você pode dizer que ela vai trabalhar nos 16 canais ou Omni que são bons. Exatamente. Porque aí você resolve o problema de compatibilidade. Tá. Né? Escolher o Omni, certeza que o Yeti vai trabalhar bem com ela. Então vamos pro próximo... Próxima página. Program Change, que é o protocolo de comunicação, né? Entre o Yeti e a pedaleira. Ele tem que estar habilitado. Certo. Então ele vai receber comandos Program Change, tá? On. Beleza. On. Program Change In. Ele recebe... Exatamente. Ele tá recebendo Program Change. Beleza. Então isso tem que estar habilitado, senão ele não vai receber nada. Tá. Nada vai acontecer. Aqui. Program Change Out não é necessário, a não ser que você queira controlar outro equipamento a partir da TC Electronics. Com o Mid Out. Com o Mid Out dela. Então é possível também, mas no meu caso eu não uso. Porque termina por aqui mesmo. Vamos lá. Pode estar ligado, pode estar desligado, tanto faz. Não vai fazer diferença nenhum aqui. Tá. Eu escolhi deixar desligado por... Enfim. Próxima página é o Map, que é a sacada mais importante. A TC Electronics, não sei por que motivo, né? Por qual motivo, ela entende a mandada MIDI do Yeti com um número à frente. Então a mandada, o Program Change número 1, na TC Electronics vai ser número 2. Seria o Mapa 2, o Programa 2. Exatamente. Vai ser o Mapa 2. Tá. Então ela vai funcionar de 2 pra frente. Então Program Change 1, Map In 2. Program Change 2, Map In 3. Isso aí vai. Não sei por que motivo. Então, agora nesse caso, está dizendo que quando ela receber o Program Change 1, para onde ele vai? Exatamente. Vamos supor que aqui seja o Program Change... Vamos supor não, né? É o Program Change 1 do Yeti. Beleza. Né? Então ela vai funcionar de 2 até cento e tantos. Só que o Yeti soma de 16. Então vai ser de 2 a 17. Beleza. 2 a 17. Vamos lá. Aqui, no 0, você começa a usar os seus presets. Né? Seus próprios presets. Aqui, essa F aqui é de Factory. Você não pode programar. Ah! Os Factory Users, né? Então, se ele receber Program Change 1, agora ele vai cair no Factory número 9... Programa 3. Programa 3. 9 é o quê? É o banco? É. Primeiro número é o banco e segundo... Tem duas modalidades de banco, os Factories e os Users. Tá. O Factory são os programas de fábrica que você não pode alterar. Tá. Então, primeiro, o algoritmo diz respeito ao modo, né? Factory ou User. E o número do banco, o segundo. E o terceiro é o número do programa. Beleza. Então, modo Factory, Banco 9, Programa T. Três. Não há dificuldade. Vamos para o usuário que é o que o pessoal vai... O usuário começa a partir do 0. Beleza. 0, 0 é o seu programa inicial para que você pode programar e fazer o que quiser. Eu imagino que é o que todo mundo vai usar. Tá. Então, você vem aqui... Então, você diz para Nova System que o MIDI, MIDI Map In 2, que seria o 1 do Yeti, vai acionar o programa, o Banco 0, Programa 1. Beleza. Aí, nesse Banco 0, Programa 1, você pode dizer Reverb, Delay, Chorus... O que eu quiser. O programa aberto como qualquer outro. No seu caso, está o Delay e o Reverb ativo, é isso? No caso, o Delay e o Reverb. Tá. Se eu quiser que esse Map In 2 acione o Banco 2, por exemplo... Opa, desculpa aqui. Eu venho para cá. Banco não, desculpa. O Programa 2. Eu venho para cá. Banco 0, Programa 2. Banco 0, Programa 2. Como é que salva? Banco 0, Programa 3. Não é necessário salvar. Basta você sair do menu. Tá. Então, agora, se você sair do menu agora, vai ser 0, Programa 2, 3 que está aí. Vou voltar aqui, porque é o que eu uso para não me perder. Tá. Beleza. E aqui fica tudo certo. E se eu quiser... Ah, fizemos o Program Change 1, Map In 2. Se quiser o Map In 3. Onde é que roda aí? Map In 3, gente. Ah, não. Map In 3. Aí seria o Program Change 2 do IET. Aí o que eu faço? Já que o Map In 1, que seria o 2 aqui, aciona o 0, Banco 0, Programa 1, eu venho aqui para o 3, que seria o próximo. Mando ele acionar o... Opa, desculpa. Programa 2. Beleza. Entendi. E aí, assim por diante, até o... É assim por diante. Ó, e ele já fica programado. Ah, ele já se lembra. Se você volta para o 2, ele está aqui. Perfeito. Aí eu vou para o 3, ele já... Já lembrou. Vamos para o 2, Programa 2. E mudou lá também, tá? Exatamente. Tá bom. Beleza, entendi. Super simples, é só sair, não vai desprogramar. E pode usar à vontade. Show. Obrigado. E aí, eu vou para o 3, ele já... E aí, eu vou para o 3, ele já... E aí, eu vou para o 3, ele já... E aí, eu vou para o 3, ele já... E aí, eu vou para o 3, ele já... E aí, eu vou para o 3, ele já...